Olha, o Bita tá me pedindo prioridade, já libera a imagem ao vivo, Bita, informação, mulher encontrada morta, peraí, o Bita chegou em outro ponto, hein? Com exclusividade, a gente tá nesse local aí, só o SBT cobrindo essa história ao vivo pra você, policiais, ó, estavam conversando, estão deixando o local, Bita em off, já vai colhendo informações aí do que que, do que que essa averiguação foi feita, vai ser necessário perícia? Não vai ser necessário perícia? Porque o Rabecão tá chegando aí, mas só pode recolher o corpo depois, é claro, da chegada da perícia. A mulher, olha o cesto, chegamos em primeira mão ao cesto onde está a mulher, esse é o cesto onde está o corpo da mulher, dobrado, pra caber no cesto ele dobrou, a gente até pensou que tinha sido esquartejado, que ele picotou e colocou o corpo, né? Estilo Elise Matsunaga lá, que fez, lembra? Então, mas foi colocada no cesto, mas eles estão examinando ali, parece que o corpo então já foi retirado, ó, descobriram o corpo, olharam, no cesto eles nem tão tocando muito ali, porque vai ser colhida digitais, talvez no crime, provavelmente. O cesto não foi sozinho até aí, alguém levou e a polícia vai colher as digitais que estão provavelmente nesse cesto, né, o Marcelo Bittencourt? Bem atentado, bem observado, Dudu Camargo, agora o comando vem, porque agora é questão de honra pra esses policiais militares tentar solucionar esse crime, no detalhe, agora o cesto, segundo a polícia onde o corpo foi colocado, agora no detalhe, Nitor, dá uma olhada, Dudu, olha só, o cesto está com marcas, umas marcas pretas ali, Eu conversei rapidamente com os policiais, provavelmente ele foi amarrado, o que acaba ligando aquela informação do carrinho, porque a gente mostrou o carrinho, Dudu Camargo, e a gente percebe que tem cordas neste carrinho, Portanto, a polícia acredita que os criminosos assassinos executores utilizaram aqui este carrinho para trazer e o chamado desovar o corpo, o corpo que foi reconhecido pela irmã da vítima, já temos o nome da vítima, Dudu Camargo, Trata-se de Beatriz, o Elida, de 24 anos, o corpo que foi reconhecido pela irmã dela, pela Viviane, Viviane que foi agora para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ali passaram todas as informações e a partir do momento que o corpo ser retirado, será levado para o Instituto Médico Legal na região central de São Paulo, E a gente percebe uma grande movimentação de polícia aqui no local, tanto polícia civil, quanto também policiais militares do Departamento de Velado ali, aquelas policiais que andam com viaturas descaracterizadas para tentar já fazer o levantamento de câmeras de monitoramentos aqui da região, que são muitas, viu Dudu Camargo? Olha, esse local é cheio de lixo, não é? Por isso que tinha policial indo e vindo aí, porque ele estava olhando, se não tem nenhum pertence ali, que possa ser até do próprio criminoso que deixou cair, agora, o corpo está aí ó, nessa ribanceira, nesse meio de lixo, agora, por onde ele entrou você vai ver comigo, por onde o criminoso entrou com esse cesto, eu vou trazer para você. Agora sim, ó, ô Bita, a nossa câmera vai mostrando aí o local, ó, o corpo levou esse cesto para transportar o corpo, só que o corpo não está mais dentro do cesto, está ali no cantinho onde o policial descobriu o corpo, só que, sabe o que está me estranhando aí, Bita? Olha, esse, ele joga justamente o corpo aonde sempre ficam os lixos desse terreno baldio, dá a impressão que ele não foi tão inteligente assim, porque se tem lixo aí, provavelmente, vira e mexe dia após dia, alguém vem aí recolher esses lixos, e aí é notar o corpo, se ele queria esconder esse corpo, escondeu de forma errada, né Bita? Exatamente, bem atentado, agora vou dar um detalhe para você, olha só a linha de raciocínio desses criminosos, aqui tem uma espécie de curral, uma área aqui, onde tem gados, olha aqui, é vaca isso, o Vanderlei, é isso? Nosso ferreirinha, vaca, boi, e aqui é uma área de difícil acesso, onde só proprietários que têm acesso, e nesse local, um local de descarte de lixo do Camargo, de acordo com os policiais, esses criminosos utilizaram dessas informações visuais para abandonar o corpo exatamente, eu não quero que você feche ali, por favor, Nito, é uma cena realmente muito dura, né? E esse, ele teria usado este cesto para colocar o corpo dentro, dá para se perceber, o cesto, cerca de 50 a 1 metro de diâmetro ali do Camargo, portanto, trata-se de uma moça franzina, uma moça pequena, ela foi dobrada e colocada, ouviu os policiais dizendo que ela recebeu uma forte pancada na região do pescoço, e tem também várias escoriações pelo corpo, ela está nua, ou seja, e a polícia, de acordo com a perícia, ela teria sido violentada sexualmente, portanto, também não se descarta a possibilidade dela ter sido levada para um ponto específico, possivelmente, aí, por esses criminosos, e lá, torturada, violentada e executada, e este ponto aqui, teria sido o local onde os criminosos escolheram para tentar desovar, para tentar esconder o corpo. O objetivo era cavar esse buraco e esconder o corpo, mas não foi possível, e eles abandonaram aqui no local, Dudu. Ah, eles quiseram fazer buraco e enterrar esse corpo, se enterrasse, ninguém ia encontrar. Agora, esse local, se eles iam enterrar um corpo, será que já não foi cemitério clandestino para outros corpos enterrados? Pode-se abrir uma vertente aí, que a polícia vai entrar com tudo nesse terreno, para ver se esse local não é cemitério também clandestino, tribunal do crime, ou algo do tipo, hein?